Eu quero saber agora o que a São Clemente vai me mostrar desse barracão. Tiago! Cheguei! Vai me mostrar alguma coisa ou não? Alguma coisinha. Então, vem comigo que a gente vai ver alguma coisa. Tiago, queria abrir te perguntando o seguinte. Eu já vi várias coisas e assim, cara, tá muito fantástico. A gente não pode mostrar muita coisa, mas assim, pra você, como que foi desenhar, carnavalizar a figura do Paulo, que é uma figura tão recente na nossa memória, e uma figura que por si só, ele já é um carnaval, né? De mi teatro, eu tive que fazer uma pesquisa, por ser uma história oral, então, escutar a família, escutar o próprio Paulo pelo YouTube, pela internet, pelo seu Instagram. Então, era inacreditável você olhar aquilo e falar assim, caramba, aí a gente imagina mil coisas, né? Que a vida é um soco, então a gente tem que seguir em frente. E pra carnavalizar não foi muito difícil, porque o Paulo era uma pessoa muito carnavalizada. Ele pegava os seus personagens, ele ia pra rua, olhava pelas pessoas e transformava isso tudo numa carnavalização. Então, tipo, você acaba... tendo altas ideias pra poder criar. E agora, só pra antes da gente dar essa volta, tem algum desses carros aqui? Não precisa dar muito spoiler, não, mas qual desses aqui que a gente tá vendo, que você teve aquele carinho, que você falou, esse aqui, tocou? Ah, eu acho que todos têm um carinho muito grande, mas eu acho que o Abre Alas, que é o céu de PG, então a galera espera o céu de PG. E eu já vi. Vamos comigo, Thiago. Dona Hermínia mandou avisar. Primeiro, eu quero falar que eu vou embora com essa roupa, não vou te devolver. Eu confesso que eu tava vendo a fantasia ali, eu falei, gente, isso deve ser muito pesado, mas é muito leve. Você, quando tava pensando nessa escolha de material, você pensou também nessa leveza pro componente, que eu tô adorando, gente. Eu passaria o resto da semana assim. Então, esses anos de convivência com o grande carnavalesco e participando por várias escolas, fez eu ter essa experiência. Então, quando eu criei cada detalhe, cada roupa, eu criei de uma forma que o componente ficasse à vontade. Por mais que a roupa você vê que tem uma volumetria bastante grande, ela não pesa, porque o tipo de material que for usado e utilizado deixa a roupa mais à vontade pro componente brincar. A gente não pode mostrar muita coisa, mas a gente tá vendo que tá muito colorido. Como que foi essa sua opção por fazer esse desfile colorido, essa escolha dessa paleta? Essa felicidade, cara. Paulo, alegria que é a escola. Então, acho que nada melhor do que o colorido pra poder brilhantar. Mas tem uma paleta de cores, eu acho que as pessoas vão conseguir entender isso. Quando tiver todos os setores, as alas, aí vai ter que ter uma passagem de cores. E eu posso mostrar um detalhe? Gente, é Bob's de verdade, não é? Sim, de verdade. É Bob's de verdade, gente. Olha. Amei. Ô, Thiago, esse costeiro é o costeiro da fantasia da Cal, não é? E aí a gente vê e acha que é muito pesado, né? E não é pesado, é super leve. Qual material que você pensou aqui pra fazer esse costeiro leve desse jeito? Há muitos anos já tem um vime no carnaval, né? Então, toda vez que a gente pensa na volumetria da roupa, a gente sempre procura fazer um vime. E aí, ao mesmo tempo que você coloca o vime, que é um material muito leve, você trabalha com o EVA, com o emborrachado, um tulezinho, que é um pompomzinho. E aí você começa um pastilhado. E aí você vê que é toda uma leveza. Quando, na foto, é esse visual. Mas quando você chega, pega e coloca no corpo, é totalmente louco. Vamos ficando por aqui, gente. Se você curtiu o Barracão da São Clemente, já deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Já ativa as notificações também e se inscreve no canal. Bora comigo! E aí